Ah, foi maravilhoso. Pouco antes de eu passar no concurso, eu trabalhava no escritório como advogada e o chefe do escritório, eles estavam com um pouco de dificuldade. Eu me lembro que meu salário era R$ 1.500. Ele me dava R$ 500 e ficou me devendo R$ 1.000. Vários meses, está me devendo até hoje. Nunca pagou. Aí eu passei para a procuradora do município de Santo André e o salário já melhorou, passou a ser R$ 1.800. Por quatro meses, eu fiquei muito, muito feliz porque recebia o salário direitinho, adorava o que eu fazia. Quando eu passei para juiz, era R$ 3.000 o salário do substituto. E ainda quando eu ficava fora da sede da comarca como substituta, tinha as diárias. Então eu guardei por um período e comprei um carro para o meu pai para retribuir tudo o que ele tinha feito por mim. Ah, foi maravilhoso. Foi maravilhoso.